CBN Saúde, com oferecimento IPEC, Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas, 19993-463773. A relação da endometriose com a fertilidade, se é possível levar em frente uma gestação tendo endometriose. Este é o assunto do quadro de hoje do CBN Saúde, com o especialista no tratamento desta doença, doutor Dorival Gomide, que é a ginecologista. Doutor, ter endometriose significa redução de fertilidade? Mais uma vez agradecendo o convite, Carol. E a gente sabe que a endometriose está entre as principais causas de infertilidade da mulher. 40% das mulheres que têm endometriose vão precisar de algum tratamento para conseguir engravidar. Isso tem a ver primeiro, a endometriose é uma doença inflamatória. Então nós estamos num ambiente inflamado, onde estão os ovários, as trompas, o próprio útero. Então tudo isso pode influenciar ovulação, a qualidade dos óvulos. A gente fala folículos, mas a grosso nome, os óvulos, talvez eles não tenham uma qualidade boa para uma gestação, pela inflamação, aquele ambiente hostil ao ovário. Trompas, muitas vezes as trompas estão obstruídas por aderências, por inflamações internas. O próprio útero também pode, esse ambiente inflamatório, dificultar a implantação do embrião. Então o tratamento da endometriose pode ser sim muito importante em melhorar a perspectiva gestacional. Existe uma outra questão também. Quando a doença compromete o ovário e a idade, a gente sabe que hoje em dia as mulheres... Vai perdendo naturalmente. Vai perdendo a sua reserva, a quantidade de ovos. Isso, a endometriose pode aumentar ainda mais essa perda. Muitas vezes a gente vai precisar, junto no tratamento do médico especialista em reprodução humana, para auxiliar e definir qual é a melhor conduta. Existem casos onde, para conseguir uma gestação, a paciente vai precisar até mesmo partir para uma fertilização, um processo mais avançado. caso a caso. Então é muito importante a avaliação do ginecologista especialista com a paciente para entender qual é o caminho a seguir. Uma vez na gestação, a gestação já está acontecendo, a endometriose apareceu, já estava lá, vai fazer o parto. Enfim, tem como conviver? Tem como conviver. Isso é super importante, porque é uma angústia que muitas pacientes têm. Eu tenho endometriose, minha gestação é de risco, eu vou perder o meu bebê. A gente não relaciona a endometriose ao risco gestacional efetivamente. Alguns artigos falam em aumento do índice de aborto, de parto prematuro, mas a gente precisa de mais dados. O importante, primeiro, você tem endometriose engravidou, está ótimo. Foca na sua gestação, cuida com o seu obstetra, com certeza ele vai ter todo o cuidado. O problema não é a gestação, é sim conseguir engravidar. Doutor Dorival Gomide, ginecologista, é o nosso convidado do CBN Saúde desta semana. A gente volta amanhã com outros temas relacionados à endometriose. O diabetes tipo 2 é uma doença prevalente na população adulta e, neste momento, estamos observando o aumento no número de crianças. O Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas escreveu.